Põe ele lá no quarto da... Põe ele no quarto da Andriele. Coloque meu cachorro no meu quarto. Meu, vocês são doidos. Deu boa televisão? Queiroz. Queiroz? Queiroz. 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 Queiroga. Queiroga. Queirola. E nesse vídeo aqui, a gente tá passando por várias casas, por várias famílias. Eu vou cantar a canção pra vocês. Eu queria só que vocês ouvissem e ficassem à vontade. Eu não quero que vocês pensem na minha história com a minha mãe. Eu quero que vocês pensem na história de vocês duas. Já peguei a espada de paz. Bola, travesseiro, lanterna e pão. Tomei minha decisão A chave está Na mão Me deixa Me escuta, mãe Não quero mais ficar aqui Já fiz as malas pra fugir Eu vou morar lá no quintal Mas saiba antes de eu sair Que eu tô fugindo só pra ouvir Você pedindo pra eu ficar Quem sabe um dia eu vou voltar Só quero essa foto Só quero essa foto Pra me lembrar Se eu sentir saudade Se eu sentir saudade Não vou, não vou chorar E eu vou me esconder E eu vou me esconder Não me procure E eu vou me esconder E eu vou me esconder E eu vou me esconder Eu vou morar lá no quintal Mas saiba antes de eu sair Que eu tô fugindo Que eu tô fugindo só pra ouvir Você pedindo pra eu ficar Pois com você é o meu lugar Já fiz as malas pra fugir Já fiz as malas pra fugir Eu vou morar lá no quintal Mas saiba antes de eu sair Que eu tô fugindo só pra ouvir Você mandando eu ficar Falou tão alto que deu medo Mas me abraçou com tanto jeito Não teve jeito, eu disse Tá Tchau Tchau